Olá, meu povo bom e amigo do canal Antigas Imagens Antigas. Vamos recordar duas imagens fantásticas do nosso querido Rio de Janeiro Antigo. Espero que gostem dessa singela lembrança. Vamos lá? A primeira imagem já vai aparecer pra gente. Nós temos aí os Arcos da Lapa, aspecto do aqueduto da Carioca, Arcos da Lapa, durante as obras de abertura da Avenida Mendes Sá. Tanto os arcos quanto a Avenida estão presentes ainda hoje. Essa foto é de 1905, mais uma foto de 1905, aspectos da demolição do Morro do Senado do centro à direita, a torre do quartel do Corro de Bombeiros na Praça da República, ao fundo o Morro de Santo Antônio e à direita os Arcos da Lapa. As terras do Senado foram usadas para um aterro na construção do Cais do Porto e também mais à frente, ajudando no aterro do Flamengo. O canal Antigas Imagens Antigas agradece a sua visita, seu like e muito obrigado. Música